Música Falando então do presépio eucaristia, essa aproximação tão evidente que Francisco faz do presépio com o sacramento da eucaristia vem dos relatos, da própria cena de Grécio, desde que uma visão que o dono do bosque, que era João Vérita, teve quando apareceu para ele num sonho um menino deus, aparece dormindo e despertando de um sono profundo e acordado por Francisco, como se fosse uma ressurreição acontecendo naquele bosque e se atualizando em todos os altares e em cada celebração. Então o presépio eucaristia acende a chama da presença, não qualquer presença, mas aquela que aviva o mais familiar. José e Maria representam o mais profundo da maternidade e paternidade. O boi e o burro, o jeito do mundo animal ativar afetos. A criança eterna provoca o melhor do humano e o melhor de Deus. E na eucaristia, a manjedoura e o altar são berços da mais expressiva celebração. O pão e o vinho originam a ancestralidade do alimento. Então o presépio é uma liturgia perene e a liturgia iniciada por Francisco de Assis aproxima Grécio e Belém. É encontro, aproximação, oferenda, louvor e beleza.